O cenário é desafiador para as empresas em todo o Brasil. Como se reinventar em tempos de pandemia? A recomendação é usar a criatividade. Hoje no Amazonas Acontece vamos conhecer a história do Caritor Bar e Restaurante. Olá, muito boa noite. Hoje no Amazonas Acontece nós recebemos o proprietário do Caritor Bar e Restaurante, Manuel Antonino. Seja muito bem-vindo, Manuel. Obrigado. Obrigada por ter aceito o nosso convite, viu? Eu que agradeço. Olha só, então vamos começar falando sobre a história do Caritor. Como começou o Caritor e de onde veio esse nome? Esse nome no Nordeste tem vários significados, mas é mais conhecido como o lugar onde ficam as pessoas que não casaram. Então tem aquela brincadeira de fulano ou fulana ficou no Caritor. E aí a gente estava com a ideia já de abrir o bar e numa conversa lá alguém falou esse nome. Ah, fulano está no Caritor e quem estava na mesa pegou. Pô, é um nome legal para o bar de vocês. E acabou que pegou, todo mundo gostou. E aqui em Manaus, Caritor é o nome de um bar, né? Ninguém conhece esses outros significados. Ninguém conhece, mas é interessante mesmo. E aí ficou, o pessoal gostou. Nosso logotipo é bonitinho e tal, tem tudo a ver. Falando em logotipo, podemos dizer que o Caritor é um bar temático? É temático, não tem assim um tema muito específico. Acho que a musicalidade fala mais pelo Caritor, né? É um bar onde tem essa coisa da música brasileira. Puxa mais um pouco para o sertanejo ali, aquela questão um pouco nordestina também. Os ingredientes, tem ingredientes nordestinos, mas o tema real nosso é a musicalidade. E são aí seis anos, né? Vamos completar agora em 2021, seis anos. Completamos seis anos. Como que foi o início disso tudo no lugar menor hoje? Bem menor. Numa estrutura maior? Conta um pouquinho para a gente. Nós começamos, na verdade, eu e esse amigo que abrimos o Caritor, hoje ele já não está mais na empresa, mas a ideia veio do ponto que a gente conhecia, lá onde funcionava o Caritor, na primeira loja, e a gente sentia que cabia alguma coisa ali. Como desde o moleque a gente falava em ter um bar, a gente falou, vamos abrir nosso bar por aqui. Aquele sonho, né? Então, acabou que aquilo ali virou nosso tubo de ensaio, né? A gente aprendeu muito ali, o aprendizado é constante, mas ali a gente continuou durante cinco anos, aperfeiçoando até chegar no modelo que a gente tem hoje. E aí teve a coragem de seguir em frente e fazer aí do nosso jeito, exatamente como precisa ser feito o bar, livrando os gargalhos operacionais, a gente fez essa casa nova, né? E como foi essa expansão? Chegou um momento que vocês viram a necessidade de ir para um lugar maior? Ou já estava mesmo na programação? Já estava no planejamento? Como foi isso? Sim, o planejamento já indicava que a gente ia precisar de um espaço maior. Talvez a gente conseguisse forçar um pouco e continuar onde estava, mas aí eu senti segurança e falei, não, acho que num lugar bem localizado, do jeito que é onde a gente escolheu, a gente teve condições de sonhar grande e criar um modelo ali com os espaços feitos para atender tudo aquilo que a gente aprendeu enquanto era pequenininho, né? E foi planejado, sim, durante algum ano e meio, mais ou menos, a gente pensou com todo o cuidado antes de executar e se mudar. Agora sim, o novo endereço é bem próximo do antigo endereço. Teve ali algum estudo ou não? Realmente vocês acharam aquele local? Ou foi de propósito? Como que foi? Teve esse cuidado, né? Eu relutava muito em sair daquela região. É uma região que está começando, nós fomos talvez ali um dos primeiros a ter coragem de sair do Vieira Alves e vir para essa região. Então eu tive esse cuidado de escolher um espaço onde a gente pudesse construir, não aproveitar nada que já tivesse construído e, ao mesmo tempo, se manter ali naquela região. Acho que a gente deu um tiro certo ali. Eu imagino que o quadro de funcionários, você precisou contratar. Sim. Como foi? Crescemos muito. Quantos funcionários a mais? Para a operação nova, em dezembro de 2019, a gente largou com três vezes, quase quatro vezes a quantidade de funcionários que tinha na loja anterior, na menorzinha, né? Precisou adaptar, lógico, porque você começa com a estrutura um pouco maior e aí vai lapidando, entendendo onde é que está sobrando, vai adaptando e aí a gente teve três meses lá, já estava tudo muito bem encaminhado até que chegou a pandemia e a gente precisou voltar atrás e rever tudo de novo. E hoje, quantos funcionários no restaurante? Hoje a gente toca por conta das restrições que ainda temos, porque o governo ainda impõe algumas restrições. Esse cuidado a gente consegue atender o nosso público confortavelmente, em torno de 25, mil e seis pessoas envolvendo aí a parte administrativa, cozinha, salão, bar e fora os terceirizados, o pessoal da segurança. Aqui em Manaus, você tem alguma dificuldade nessa contratação? Você acha que está precisando ali de uma mão de obra melhorada ou não? Está tranquilo? Você consegue contratar? Você acha fácil os funcionários? Olha, se tivéssemos num momento normal de mercado, sem interferência da pandemia, eu te diria que vale mais a pena você pegar aquele funcionário, aquela pessoa mais verdinha que quer ali começar, que gosta do ambiente de bairro e restaurante e formar ela dentro de casa. Talvez, às vezes, você pega de outras empresas pessoas muito boas, mas às vezes você pega com outros vícios que talvez não sejam interessantes para a sua operação. Então, hoje, com a pandemia, muitas empresas fecharam, então a gente tem funcionários sobrando. Dá para fazer um recrutamento de seleção mais bem elaborado, mas ainda assim a gente prefere muito mais pegar aquela pessoa e trazer para dentro do clima organizacional da empresa e fazer com que ele pense igual a gente e se desenvolva ali. Você acha que falta um incentivo pela parte da prefeitura, do governo, de fazer algo relacionado a cursos ali na área da gastronomia, para bares e restaurantes? Seria interessante. É um segmento que emprega muita gente. Então, seria interessante se as agências de governo que cuidam de recrutamento, de cuidar desse pessoal que está procurando no mercado de trabalho, providenciar algum tipo de treinamento, sim. Um incentivo, até porque mercado tem. Sim, tem. Mercado tem. Está sempre abrindo. Restaurante é aquela coisa que é orgânica, né? Está fashion aqui, mas quem fechou já se empolga para abrir em outro ponto. Então, sempre tem vaga, né? A gente sempre está... Nos grupos que a gente conversa, está sempre o pessoal falando, estou precisando disso, daquilo. Então, tem mercado. Se houvesse esse tipo de treinamento, com certeza, ajudaria muito. Iria ajudar bastante. Agora, assim, falando do Caritó, tem uma música boa, um ambiente muito bom. O restaurante, ele tem um público-alvo? Olha, a gente costuma falar que o nosso público-alvo são pessoas que estão interessadas em sair de casa para se divertir. Seja comendo uma comida boa, seja um bate-papo legal, tomar uma bebida gelada, escutar uma música. Se você está bem intencionado, quer sair de casa para se divertir, isso é o nosso público-alvo. Não importa se é adolescente. Adolescente não pode. A partir de 18... Adolescente, a gente fala acima de 18, por favor. O pessoal mais novinho participa também. É, cara, é muito eclético. É muito legal o Caritó, porque você vê vários grupos lá dentro, o pessoal se divertindo. Essa é a nossa missão. A gente vem de divação. Ah, show de bola. Olha só, Amazonas Acontece vai fazer um rápido intervalo. A gente volta já, já. Não sai daí. Amazonas Acontece de volta aqui na tela da Band. E hoje nós recebemos o proprietário do Caritó, Manuel Antonino. Muito obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Seja sempre muito bem-vindo aqui na Band Amazonas. Obrigado. No bloco anterior falávamos aí sobre o ambiente, né? A gente vê que quando você fala do restaurante, seus olhinhos brilham, né? Como estão as expectativas aí para o próximo ano, 2022? Muitas energias positivas. Muito, muito. Agora, esse resto de 2021, esses últimos meses, a gente está se preparando para uma retomada a pleno, né? Sem restrição, sem nada. E aí a gente deve virar o ano e já ter um ano de 2022 muito mais próspero, né? É isso que a gente espera. Que em 2022 a gente volte à vida normal, todo mundo volte a se divertir sem restrição. Com certeza. A empresa está se preparando para isso, mudando alguns processos, sistema, uma maneira mais inteligente de atender. Não só a parte da equipe, mas realmente o sistema, a maneira como você pede, a maneira como você paga a sua conta, tudo mudou. A gente aproveitou... Mais tecnológico, né? Mais tecnológico, mais ágil. Você quer ir embora, você levanta, vai lá, paga a sua conta sozinho, num totem, num self-checkout, tipo fala. E tudo isso a gente está se preparando para entregar o caritó do jeito que Manaus merece. Agora sim, nós sabemos que o ano de 2020, né? Até ao momento, nós estamos vivendo ainda o momento de pandemia. Como que o restaurante se comportou, né? Precisou fechar? Ficou só no delivery? Como foi? Na verdade, o delivery, a gente tinha aprontado essa unidade nova para que houvesse o atendimento por delivery, mas a gente não tinha implementado. E quando chegou a pandemia, que a gente precisou fechar, já estava em negociação com o próprio iFood. Hoje a gente está no iFood já tem um ano e pouco. E a gente tinha a perspectiva de lançar e a gente foi quase que forçado. Tem que lançar para que houvesse algum canal de atendimento ali da empresa, né? E aí a gente passou três meses fechados sem atendimento ao público. O delivery, ele acontece cada mês, a gente sente a evolução e foi dessa forma. Hoje já é um canal consolidado de venda. Então a pandemia veio para consolidar o delivery e colocar mesmo em prática. A gente precisou, aproveitou a pandemia para rever alguns processos internos, né? Que talvez a gente não tivesse tanto tempo para parar e se debruçar em cada um deles. E a gente conseguiu reestruturar a empresa nessa organização. E eu acho que a gente está se preparando e vai entregar alguma coisa melhor do que a gente estava antes da pandemia. Isso, sem dúvida, todas as empresas que se mantiveram ali firmes e fortes vão voltar melhor do que elas. Com certeza, vão sim. Agora sim, são seis anos de história, né? Tivemos uma expansão. O momento mais difícil foi a pandemia? Sem dúvida. A pandemia foi o momento mais desafiador. E talvez o momento que mais obrigou todo mundo, principalmente no nosso setor, né? Que no mundo inteiro foi zerado, todo mundo precisou repensar tudo dentro das empresas. E esse desafio a gente tem que tirar alguma coisa positiva. A gente não pode sair só com as feridas, né? A gente tem que ver o que a gente aprendeu para melhorar e é um processo constante de aprendizado. Mas dessa vez foi dolorido. Mas a gente vai sair melhor do que entrou. Vai, vai sim. Agora sim, temos uma unidade, vocês pretendem, estudam uma futura unidade ou não? Querem expandir mesmo, tomar conta ali daquele espaço? A gente já vinha percebendo um movimento da necessidade, até mesmo dentro de Manaus. de outro negócio, talvez não tão semelhante, mas alguma coisa no ramo. E o modelo do Caritó a gente replicar em outras capitais. Existia já essa conversa pré-pandemia e acabou que elas foram pausadas, mas a gente pretende retomar e vai haver expansão sim nos próximos anos. Agora sim, a gente sabe que a pandemia trouxe várias mudanças. E com os funcionários, você teve algum tipo de dificuldade ali para a questão da máscara, os cuidados, as medidas? Olha, a vontade de voltar a trabalhar era tão grande que todas as restrições, os protocolos que foram criados, eles eram muito rígidos, mas todos os funcionários, a equipe, nós nos abraçamos naquilo e falamos não, vamos executar da melhor maneira. Queremos trabalhar. A gente quer trabalhar. Então, era o escudo facial, a máscara, muitas vezes o pessoal se agoniava, não se comunicava direito. Enfim, mas a gente abraçou e vamos embora. O importante é poder atender com segurança. Isso aí a gente não abriu mão a hora nenhuma de atender com segurança. E agora, no momento, o que vocês estão praticando além do decreto? Quais as medidas? A gente sabe que tem a questão da quantidade de pessoas. Tem, tem a limitação da quantidade de pessoas dentro do estabelecimento. A gente organiza a fila fora da melhor maneira, porque, infelizmente, como a capacidade está menor, muita gente não consegue entrar. Eles ficam esperando lá fora para que alguma mesa lá dentro vaga e eles possam entrar. Então, a gente precisa organizar essa fila para que não aconteça aglomeração também do lado de fora. Os gações e a equipe operacional continuam com todo o cuidado do mundo para... Na manipulação sempre teve, né? Isso aí é norma. Alimentação. Isso. Mas a parte de contato ali, sempre com todo o cuidado do mundo, respeito ao distanciamento interno, tudo isso a gente continua. E o horário de funcionamento que continua até meia-noite. A gente tem pleiteado com o governo, expandi esse horário. Deve ter alguma novidade aí nas próximas semanas. Mas tudo que a cartilha manda, a gente está obedecendo. Fala um pouco sobre o cardápio. Nós sabemos que a gastronomia do Caritó é algo diferenciado, né? Como que vocês pensaram? Como que você pensa, né? Porque sempre tem que ter ali uma mudança, tem que ter uma adequação. Como foi isso? O cardápio. A gente escuta muito os nossos clientes. Na contratação do chefe que assina esse cardápio, que é o Marcos Carioba, ele foi contratado para fazer o cardápio da loja nova e ele já conhecia Manaus. Então ele já tinha uma orientação, isso aqui vai ficar legal lá, isso aqui nem tanto. E a gente foi adaptando, teve uma primeira rodada, a gente viu o que pegou, o que não pegou. Movimenta de novo, sempre com esse acompanhamento. E a gente passa a entregar os pratos mais vendidos, que quanto mais diversidade você tem, mais você tem uma sequência de pratos mais bem vendidos. e cada público com o seu gosto. Então tem o pessoal mais novinho que gosta de comer o colchão, por exemplo, que é aquela colchinha grande, é uma coisa mais fotogênica. Tem o pessoal que gosta de uma coisa mais clássica, uma costela, tudo isso a gente tem. Muitos públicos, né? Tem o pessoal que gosta de ir lá para jantar mesmo, os pratos principais. Tem gente que vai petiscar, que come três, quatro tipos de petisco. Então o cardápio é muito elogiado, sempre foi o cardápio do Caritó. E é legal, a gente tem um processo, manter os mesmos fornecedores, às vezes desenvolve fornecedores para atender esse grau de exigência, que é bastante rigoroso e a gente consegue entregar na ponta o que o público quer. Olha só, que coisa boa. Agora, para quem está nos assistindo, quer conhecer o Caritó, como é que faz? Fala o endereço, as redes sociais. Nós estamos lá na Via Láctea, na Morada do Sol, no bairro do Aleixo, na frente do estacionamento do Adalberto Vale. Tem estacionamento para mais de 90 carros. A gente está funcionando de quarta a domingo, abrindo às 18h. Por enquanto, só até meia-noite. No sábado, a gente abre à tarde também. Segue a gente no Instagram, arroba caritó.bar. E é isso, passa lá no Instagram para conhecer a programação. Toda terça-feira a gente lança a programação, as bandas que vão tocar, os nossos pratos, pode passar lá para conhecer, o visual também. Show de bola. Manuel Antonino, proprietário do Caritó Bar e Restaurante. Muito obrigada mais uma vez. Seja sempre muito bem-vindo à Band Amazonas. Obrigado a você, mais uma vez, pelo convite. E o Amazonas Acontece fica por aqui para você. Um ótimo restinho de sábado, um ótimo domingo. Sábado que vem tem mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho